Este rio não pode parar. Porto, a nossa cidade de eleição. Doutora, foi uma experiência radical esta? Não sei se é radical, é pelo menos original. E foi muito interessante acompanhar o doutor Rui Rio neste percurso aqui na cidade, onde se viu uma parte grande da obra que ele tem feito e que ainda precisa de continuar. Julgo que os portuenses percebem que ele precisa de continuar à frente da Câmara para manter esta obra que está iniciada, mas que ainda obviamente não está acabada, que há tempo para isso. Espero que com a maioria absoluta. Com a maioria absoluta, obviamente. Este apoio de Manuela Ferreira Leite na candidatura é importante? O dia de hoje é importante para demonstrar uma coisa que às vezes não é comum nos partidos, é o facto de termos uma candidatura que faz a unanimidade dentro do PSD. Nós tivemos aqui a presidente do PSD, doutor Manuela Ferreira Leite, mas também tive o prazer de ter o doutor Paulo Rangel, doutor Amanda Azevedo, doutor Miguel Veiga, o engenheiro Couto dos Santos. Isto demonstra que, do ponto de vista do PSD, há uma total unanimidade e uma forte aposta na Cidade do Porto. Como é que cumpriu os quatro anos de semana a decisão de ser eleito? Eu tive a preocupação de lançar a minha candidatura em maio. Maio é muito cedo. Eu há quatro anos lancei a candidatura em julho e as eleições foram em outubro também. Eu lancei em maio para ser antes das europeias e para deixar claro, através de um cartaz que esteve na Cidade do Porto, que estava com os dois pés no Porto. Estar com os dois pés no Porto significa, por um lado, uma crítica à candidatura do Partido Socialista, em que a candidata está com um pé no Porto e um pé em Bruxelas, mas significa também uma afirmação de que eu estou integralmente na Cidade do Porto, como estive nos dois primeiros mandatos. Estarei no último também, que este é o último. Sim, estarei aqui na Câmara. Cumprirei o mandato aqui na Câmara. Já disse isto muitas vezes. A nossa mensagem é, primeiro, os dois pés no Porto. Depois, que o Porto é que era a nossa cidade de eleição e agora é 100% Porto. Eu não sei o que é que posso dizer para lá do passado recente da minha vida, em que muitas vezes me diziam que quer ir embora, quer ir embora. Eu nunca fui. Permite-me de vir a ser líder do PSD desde 15 dias a 3 minutos? Não. Nem de longe, nem de perto. Eu estou aqui no Porto, desde logo, para apoiar a coligação PSD-CDS nesta cidade. Queria dizer-vos também o seguinte. Eu acho que a coligação PSD-CDS no Porto tem feito um bom trabalho. Acho que o Dr. Rui Rio é um bom Presidente de Câmara. Acho que o trabalho dos vereadores dos dois partidos é assinalável e os do meu partido têm dado um contributo importante em várias áreas. Aquilo que eu gostava de pedir aos eleitores do Porto é que confirmassem e renovassem a confiança numa equipa que gere bem, que gere responsavelmente, que gere seriamente e dizer às pessoas, sobretudo o seguinte. Não são as sondagens que votam. Eu sou o pior exemplo disso. Mesmo que a coligação apareça à frente nas sondagens, só se ganha nas ruas. Não deixem de votar no próximo dia. Eu acho que o Dr. Rui Rio e a equipa dele parece que votam. No dia 11 de outubro, vota Rui Rio. Vota na coligação O Porto em Primeiro. Vota PPD-PSD-CDSPP.